Descobrimos porque as pessoas batem o pé quando ouvem música. Alto-falantes lá embaixo. Mas os CD players Sony Explode resolveram isso. Com o exclusivo sistema DSO, que cria alto-falantes virtuais na altura dos seus ouvidos. E com a maior potência, 52 watts por canal. Conheça a linha Sony Explode. O som que subiu a cabeça. Explode. Na pele. Explode. Na pele.